Ó, vamos aqui para o nosso Arena Correio com mais destaque agora nesta sexta-feira. Destaque importante aí, principalmente para o Botafogo. A CBF divulgou aí o valor aí, uma bagatela de 1,2 milhão por participação na Série C. Então todo clube que vai participar lá na Série C vai receber essa quantia aí em pagamentos em parcelas de 300 mil reais. Então quatro parcelinhas de 300 mil e os clubes que avançarem ao quadro regulado do acesso receberão cada um mais 312 mil e 500 reais. Isso também deve ser colocado para a Série D, mas com valor menor, evidentemente. Porém, vamos aguardar aí o que a CBF vai dizer. Importante lembrar que o Botafogo estreia contra o Floresta na terceira divisão como visitante. Vamos lá para a próxima informação aqui. Desafio 3x3 de basquete acontece nesse sábado em João Pessoa. Atleta sub-14, sub-16, sub-18, masculino e feminino, além de adulto, podem ainda participar do evento que acontece no ginásio Neuza Gonçalves Brandão. É um 3x3 que é agregado à Filipeia Basquete, que é a liga de basquete aqui até o momento. 31 equipes já estão inscritas na competição e um pouco mais de 118, 120 atletas ali que vão participar. Então, muita gente amanhã no Neuza Borges, que é o ginásio que fica lá na Praça da Paz, no bairro dos Bancários, em João Pessoa, a partir das 8 horas da manhã.